As Forças Armadas da Venezuela reiteraram nesta terça-feira a absoluta lealdade ao presidente Nicolás Maduro e qualificaram de desesperados os pedidos de apoio da oposição que denuncia fraude nas eleições presenciais do último dia 28 de julho. As informações com Álvaro Nocera. Rejeitamos veementemente as abordagens desesperadas e que provocam uma insurgência em um texto publicado nas redes sociais. Por parte do senhor Edmundo González Urrutia, ex-candidato presidencial, e a ultradireitista Maria Corina Machado. A declaração é de Vladimir Padrino, ministro venezuelano da Defesa. Ele se referiu a uma carta aberta divulgada segunda-feira pela oposição, na qual pediam às forças de segurança que ficassem do lado do povo e cessassem a repressão aos protestos. A ultradireitista Maria Corina Machado. González assinou a carta como presidente eleito. As manifestações da oposição deixaram pelo menos 11 civis mortos, de acordo com organizações de direitos humanos, e mais de 2 mil detidos. Dois militares morreram. Padrino, no cargo desde 2014, garantiu que as eleições presidenciais foram realizadas sob os mais altos padrões de transparência e apoiou o apelo do presidente esquerdista ao Supremo Tribunal de Justiça, pró-governo, para certificar os resultados. O tribunal terá a última palavra, disse ele. Na segunda-feira, a promotoria abriu uma investigação criminal contra González e Machado, por supostamente instigarem a insurreição, entre outros crimes, após a carta.